A dupla de Andy Hercel e Karen Biersen alcançou um sucesso sem precedentes. Sem Sal Kapin, que começou a ser exibido na Fox TV em julho de 2020, se tornou uma das séries turcas de maior sucesso. A série, na qual a dupla Andy Hercel e Karen Biersen assumiram os papéis principais, completou sua vida na tela ao chegar à final com seu episódio de 50 segundos. Na última vez em que Sem Sal Kapin, o trabalho de hashtag aberto pelos fãs da série nas redes sociais conquistou um grande recorde. A série, que tornou Andy Hercel e Karen Biersen conhecidos em todo o mundo, recebeu milhões de interações nas redes sociais. Com o episódio final de Sem Sal Kapin, os fãs da série e os atores compartilharam com a etiqueta que foi aberta. As ações feitas com esta hashtag ao longo do dia ultrapassaram os 9 milhões e bateram um recorde nunca antes ouvido. A série Sem Sal Kapin terminou, mas os espectadores continuam compartilhando com esta hashtag. A meta dos fãs da série é ultrapassar os 10 milhões. O primeiro episódio da série Sem Sal Kapin da MF Production foi transmitido em 8 de julho de 2020. A série fez seu final de temporada em 17 de abril de 2021, devido a baixa audiência após 39 episódios foram ao ar. No entanto, Sem Sal Kapin estava atraindo tanta atenção no exterior que a produtora não pôde ignorar e se arriscou apesar da baixa audiência na Turquia e começou a filmar a segunda temporada. Essa também foi a contagem regressiva para a final. Com um intervalo de cerca de três meses, em junho, Sem Sal Kapin começou a aparecer na tela com sua segunda temporada. Na nova temporada, uma história completamente diferente saudou o público. Na segunda temporada, Eda, Eda e Serkan, interpretados por Andy Ersel e Karen Birsen, voltaram a se reunir. O casal se casou e deu à luz seu segundo filho. Sem Sal Kapin disse adeus às telas com o 52º episódio ao ar.